Eu vou dar mais uma sugestão de como você pode ajudar o povo do Rio Grande do Sul. O Rótari convoca seus associados e o público a ajudar as pessoas impactadas pelas enchentes do Rio Grande do Sul. A Denise, lá do Rótari, está acompanhando a gente e ela me passou o contato do coordenador do Rótari Internacional, Paulo Eduardo Fonseca. Bom dia! Bom dia, Clóvis. Bom dia, família Tupi. O Rótari criou um fundo para ajudar as pessoas impactadas pelas enchentes do Rio Grande do Sul. Como funciona esse fundo, Paulo Eduardo? Então, Clóvis, esse fundo se chama Fundo de Resposta às Enchentes no Brasil. As doações para esse fundo vão apoiar a compra de suprimentos essenciais como água, alimentos, remédios e roupas. Elas também poderão ser usadas para reconstrução de longo prazo. As contribuições podem ser feitas pelo site rotari.org. No botão Faça uma Doação. Daí, é só selecionar a opção Fundo de Resposta às Enchentes no Brasil. O fundo já está aberto para doações e irá receber contribuições até 31 de agosto desse ano. Os recursos estarão disponíveis para apoiar projetos liberados por nossos associados para fornecer suprimentos e apoio às milhares de pessoas afetadas pelas enchentes até o dia 8 de maio de 2025. Eu estou conversando com Paulo Eduardo Fonseca, coordenador do Rótaro Internacional, que é muito confiável, é um trabalho muito sério, estão aí há muito tempo ajudando todas as causas e eles criaram um fundo para ajudar o povo do Rio Grande do Sul para doações. Como essas contribuições serão usadas? As contribuições do fundo serão usadas para fornecer itens básicos, como água, comida, remédios e roupas. Com esse fundo, queremos fornecer assistência imediata às regiões impactadas. O dinheiro é gerido pela Fundação Rotária, que é o braço filantrópico do Rótaro. Somente nossos associados das regiões afetadas pelas enchentes poderão usar os recursos do fundo de resposta. Nossos programas de assistência do Rótaro incluem a supervisão e as salvaguardas necessárias para garantir que as contribuições de todos os doadores sejam usadas com responsabilidade para realizar projetos que mudem vidas e fortaleçam as nossas comunidades. Bom, vamos lá. Para as pessoas que não puderem ajudar financeiramente, mas querem ajudar com donativos, como é que elas podem doar por meio do Rótari? Boa pergunta, Clóvis. Os clubes de Rótari e Rota Láctea de todo o Brasil estão arrecadando doações de água, alimentos não perecíveis, roupas pessoal e produtos de mipeza. As pessoas podem buscar um de nossos clubes mais perto de sua casa e ver onde há um ponto de coleta. As doações recebidas por nós são encaminhadas a quatro postos de distribuição do Rótari no Rio Grande do Sul, que estão nas cidades de Porto Alegre, Caxias do Sul, Lajeado e Santa Maria. De lá, as doações são separadas pelos nossos associados, que são todos voluntários, enviadas aos locais onde estão as pessoas desabrigadas, tanto naquelas cidades ou em outras cidades de cada região. Muito obrigado. Esse é o coordenador do Rótari Internacional, Paulo Eduardo Fonseca. Parabéns ao Rótari, mais uma vez, sendo importante para ajudar essa causa dos irmãos e irmãs lá do Rio Grande do Sul.